Desde incontáveis anos atrás, muito antes dos humanos andarem sobre a Terra, dois espíritos viviam em batalha e regiam o equilíbrio de toda a existência. Esses espíritos são Hava, o espírito da luz e da paz, e Vato, o espírito das sombras e do caos. A cada 10 mil anos acontece um alinhamento dos planetas que leva a um evento conhecido como Convergência Harmônica, que é uma grande luta entre esses espíritos que decide o destino de todo o universo pelos próximos 10 mil anos. Hava sempre conseguiu conter todo o poder e desejo de destruição de Vato, mantendo o equilíbrio assim como Ying e Yang. Inicialmente, todos os espíritos viviam separados em um outro plano, mas Vato um dia possibilitou que eles pudessem atravessar para o mundo físico, criando dois portais que convergiam entre os mundos. Assim, com o passar de muitos anos, a vida na Terra foi evoluindo, e os humanos viviam junto com os espíritos. Mas, como bem conhecemos os humanos e sua natureza conquistadora e egoísta, muitos conflitos começaram a crescer entre eles. Mas, como eram mais vulneráveis e mais fracos do que os espíritos, os humanos então tiveram que fugir e se abrigar nas costas das gigantes tartarugas-leão, o maior e mais incrível animal do universo de Avatar. Bom, pelo menos na minha opinião. Ela é tão grande que seu coração equivale a 12 bisões voadores, a 12 apas, e ela é um dos únicos animais capazes de entender a fala humana e também consegue se comunicar telepaticamente. Além de dar abrigo e proteção, elas também detinham um dos poderes dentre os 4 elementos, e eram capazes de fornecer temporariamente esse poder aos humanos, para que assim eles conseguissem sobreviver à caça nas selvas dos espíritos, local onde eles viviam livremente. E com o poder do elemento, eles teriam mais chances de sobreviver nesse local, que era bem perigoso para os humanos. Porém, ao voltar para casa, eles tinham que devolver esse poder à tartaruga-leão. Isso se seguiu por tanto, mas tanto tempo, que as tribos de cada tartaruga-leão se esqueceram da existência das outras. Assim, os humanos começaram a construir seus primeiros impérios, e entre os mais fortes estavam as tribos que dominavam o fogo. Porém, essa também era a sociedade com mais desigualdade. O império governado pelos senhores feudais, conhecidos como Família Show, vivia uma vida de luxo, enquanto muitos trabalhavam em condições deploráveis, ou até mesmo precisavam roubar para conseguir se alimentar. E é aí que chegamos até o Wan. Um jovem muito esperto, mas que sempre se metia em confusão com as autoridades, pois era insatisfeito com o sistema opressor, e por isso roubava dos ricos para dar para os mais pobres. E ele tinha grandes planos de começar uma revolução que traria mais igualdade para o seu reino. Seu plano foi obter os poderes de fogo da Tartaruga-Leão em uma missão, mas desistir logo no início, assim ele conseguiria voltar para a cidade sem devolver o seu poder. E com ele, ele tentou invadir o castelo real. Porém, ele ainda era uma pessoa boa, e foi por isso que ele foi pego, e falha com sua missão. E como castigo, ele é banido permanentemente da sua Tartaruga-Leão, que por piedade mantém os seus poderes de fogo para que ele tivesse a mínima chance de sobreviver na selva dos espíritos para sempre. E depois de passar por muitos e muitos apuros, ele conhece Aie Aie, um espírito dono de um oásis que odeia humanos. Mas ele resolve dar uma chance para Wan quando vê ele salvando um cervo-gato. Ali, ele convive com os espíritos por muitos anos e aprende muita coisa, inclusive a dominar de maneira correta o elemento do fogo, por meio da tão famosa técnica do dragão dançante. Inspirados por Wan, seu amigo mais próximo, Jaya, liderou um grupo de humanos que deixaram a Tartaruga-Leão para viver uma vida mais digna nas florestas dos espíritos, utilizando o poder do fogo. Afinal, se Wan conseguiu, eles também conseguiriam. Porém, diferente do Wan, eles não tiveram uma relação boa com os espíritos. Eles sofreram muitos ataques e diminuíram muito em população. Os que restaram desenvolveram uma rivalidade inevitável com os espíritos, destruindo suas florestas e criando batalhas cada vez piores. Um dia, enquanto Wan vagava à procura de outras Tartarugas-Leões, ele se deparou com dois gigantes espíritos em uma luta que destruiria todo o vale. Esses espíritos eram, claro, Hava e Vato. Mas, sem saber da sua história, Vato consegue persuadir o Wan a libertá-lo, dizendo que Hava estava aprisionando-o por muitos e muitos anos. Ingenuamente, Wan acredita naquela mentira e usa o seu poder de fogo para separá-los, liberando o Vato e condenando o mundo à destruição. Arrependido, ele oferece ajuda a Hava, que sem escolha, pois estava cada vez mais fraca, decide ajudar o Wan a dominar os outros elementos. Afinal, essa seria a única maneira de combater Vato. Mas temos um problema. Nenhum humano era capaz de dominar mais do que um elemento. Para conseguir isso, Wan precisou da ajuda de Hava. As Tartarugas-Leões conseguiriam dar o seu poder, usando o corpo de Hava como conexão de energia para passar esse poder para o Wan. E assim, eles conseguem dominar os quatro elementos. E nesse estágio, Hava já estava muito fraca, e a convergência harmônica está prestes a acontecer. Wan então viaja junto com Hava para a conexão do mundo espiritual. E atravessando, lá estava Vato. E então, eles começam uma batalha. Wan utiliza de todos os seus poderes, mas mesmo assim, ele está longe de conseguir enfrentar o grandioso poder que Vato acumulou enquanto estava livre. Como uma última tentativa de salvar o destino do mundo, Hava une-se ao corpo de Wan. Porém, era muito provável que todo esse poder logo o mataria. Mesmo assim, Wan decide que iria se sacrificar para ter a mínima chance de conseguir derrotá-lo. E no momento do alinhamento dos planetas... Wan consegue absorver a energia dos portais e entra no que seria o primeiro estado avatar. Unindo-se permanentemente em corpo e espírito com Hava. Usando os quatro elementos ao mesmo tempo, ele consegue prender Vato e empurrá-lo para dentro de uma árvore no centro do campo de batalha, aprisionando seu corpo ali para sempre. Não sei se para sempre é a palavra certa, mas por muito tempo. Conseguindo assim vencer finalmente Vato, Wan toma uma decisão. Ele decide fechar os portais para o mundo espiritual. Fazendo com que todos os espíritos voltassem ao seu mundo. E ele acreditava que os humanos se separando dos espíritos, a guerra acabaria. E assim eles poderiam finalmente viver em paz. Mas adivinha? Os humanos continuaram batalhando entre si. Wan promete continuar o seu legado como avatar. Lutar sempre pela paz e pelo equilíbrio no mundo. E ele fez isso até o dia da sua morte. Em um campo de batalha, já muito velho e cansado, ele sabe que sua hora chegou. E lamenta por ter falhado em sua missão. Não conseguindo estabelecer a paz e o equilíbrio. Mas Hava explica que a sua união continuará. Após sua morte, ele reencarnará em um novo ser. Garantindo um ciclo que mantém viva a personificação humana da luz e da paz. Através da conexão com o espírito avatar. Logo quando a convergência harmônica acabou e os espíritos já não habitavam mais o mundo físico. A vida dos humanos passou por uma grande mudança. Além de deixar as tartarugas leões e começar a viver pela terra. Muitas pessoas começaram a adquirir os poderes dos elementos. Não é deixado claro na série, mas aparentemente cada grupo que seguiu junto após deixar a sua tartaruga leão, desenvolveu o poder do elemento que ela carregava. Já que era o mais próximo que eles já haviam experimentado. E assim nascem as nações da terra, fogo, água e ar. E mesmo que muitos ao redor do mundo adquirissem seus poderes, poucos eram capazes de utilizá-lo de forma plena. Mas com o tempo os humanos conheceriam os mestres naturais de cada elemento. Ninguém sabe utilizar melhor os poderes elementais quanto os mestres naturais. Assim que os humanos devem aprender com eles se quiserem dominá-lo da forma correta. Os mestres naturais do ar são os bisões voadores. Do fogo são os dragões. Da terra são as toupeiras texugo. E da água é a própria lua. É importante ressaltar que no início a dominação dos elementos não era algo usado para lutas e guerras como vemos sempre na era de Aang. Sua proposta inicial era um desenvolvimento espiritual e físico diretamente ligado com a energia dos seres e seu estilo de vida. Como uma filosofia base para cada povo. Então vamos conhecer a história de cada uma dessas tribos. A tribo da água seria uma das primeiras civilizações a se desenvolver como sociedade. Há muitos anos, em uma época desconhecida, Tui, o espírito da lua, e lá, o espírito do oceano, deixaram o mundo espiritual e abriram mão da sua imortalidade migrando para o mundo físico a fim de ajudar a humanidade. Estabelecendo em oásis no polo norte, agora em forma de peixes coi, ambos circundavam-se em movimentos sincronizados simulando as marés. Esses movimentos de puro equilíbrio e fluidez foi a primeira forma de dominação de água. E foi justamente nesse oásis onde começaram a viver os primeiros habitantes da tribo da água. Os ancestrais conseguiram aperfeiçoar suas dominações observando os movimentos de Tui e de Lá, podendo experimentar um grande avanço no uso dos seus poderes, entendendo que a lua os faz mais poderosos e que os peixes coi são extremamente importantes para manter o equilíbrio do mundo todo. E ali eles começaram a construir o que se tornaria uma grande e complexa cidade, como a fortaleza e um sistema de canais de água que facilitaria a viagem, autodefesa e também o comércio. No entanto, após uma agitação civil, um grande grupo de guerreiros, dobradores de água e curandeiros viajaram para o Polo Sul, onde firmaram o seu novo lar. Devido à divisão, os dois povos evoluíram de formas muito diferentes. Um dos maiores fatores foi pela desigualdade de gênero. Muitas guerreiras dominadoras de água partiram para o sul, pois eram proibidas de utilizar qualquer poder do elemento na tradição da tribo do norte. E lá eles também construíram uma linda cidade. Mais tarde, em um pântano perto da tribo do sul, também cresceria uma pequena e extrema população de dobradores de água pouco conhecida. Eles desenvolveram técnicas únicas que dominavam os cipós e a vegetação, e isso os ajudariam a viver no meio daquele bioma. No oeste, um casal chamado Oma e Shu viviam um amor proibido, pois seus povoados eram inimigos e viviam em guerra. O ponto de encontro do casal era no topo da montanha que separava seus povos. Nessa montanha, eles conheceram as Topeiras Texugo, que os ensinaram a dominação plena da terra. Eles usaram esse poder para criar túneis que formavam um labirinto, e lá eles se encontravam em segredo. Até que Shu foi morto na guerra entre seus povos. Oma ficou devastada por perder o amor da sua vida. Com seu poder de terra, ela poderia simplesmente destruir tudo, mas ela decidiu usar esse poder para declarar o fim da guerra. E assim criaram uma cidade onde eles poderiam viver em paz juntos. Já no nordeste, dobradores de terra interessados no cristais de luz começaram a criar túneis para sua extração. E com o tempo, muita gente migrou pra lá. E sobre esses túneis começou a crescer a poderosa cidade de Basin-se, uma das maiores e mais fortificadas metrópoles do mundo avatar. Já os nômades do ar não se desenvolveram muito tecnologicamente. Seus ancestrais vieram da tribo de uma tartaruga-leão. Os monges que lá viviam desenvolveram uma vida de harmonia com os espíritos e respeito a todas as formas de vida. Eles receberam o título de nômades do ar depois que as tartarugas-leões renunciaram aos seus papéis como protetores da humanidade e eles tiveram que vagar pela terra. Assim, eles viajaram muito e se estabeleceram em quatro templos do ar espalhados pelos quatro cantos do mundo. Os ancestrais da Nação do Fogo também vieram de uma tartaruga-leão. A mesma em que viveu o primeiro avatar, o An. Porém, quando o povo deixou a tartaruga-leão, eles se espalharam em várias vilas conhecidas como Ilhas de Fogo, que guerreavam constantemente por poder e território. Elas eram controladas pelos chamados Senhores da Guerra. E entre os mais infames e tiranos estava Tos, que cobrava grandes tributos anuais de todas as aldeias sob o seu controle. Ele era tão perverso que quando uma aldeia recusou pagá-lo, ele sequestrou suas crianças como forma de punição. Suas mães ficaram tão desoladas que algumas até acabaram morrendo e voltaram ao reino mortal como espíritos sombrios que se tornaram conhecidos como Kemurikages. Elas perseguiam e atormentavam o Senhor da Guerra. Assim, Tos provou do seu próprio veneno quando seu filho foi raptado. E desde então, o seu governo foi ao declínio. As Kemurikages continuaram a atormentar os reinos de fogo após isso, até que um valente guerreiro surgiu e acabou com todas aquelas guerras, bonificando seu povo e se tornando conhecido como o Primeiro Senhor do Fogo. As Kemurikages decidiram, então, deixá-los e a Nação do Fogo experimentou uma paz muito duradoura. Paralelamente, também existia uma civilização tribal muito mais antiga conhecida como os Guerreiros do Sol. Eles tiveram um desenvolvimento completamente diferente da Nação do Fogo, afinal, aprenderam a dobra de fogo junto com os dragões, os verdadeiros mestres do elemento. Por isso, a sua filosofia a respeito do domínio do fogo é muito mais pura e espiritual. Sem falar que eles foram responsáveis por preservar a espécie dos dragões. Afinal, para a Nação do Fogo, a maior prova para se tornar um mestre do fogo era matando um dragão. O que não faz nenhum sentido. Em algum momento, nessas eras antigas de prosperidade, surgiu uma sociedade secreta que tinha como objetivo compartilhar conhecimentos e buscar a beleza, filosofia e a verdade. Ela era formada por sábios de todas as quatro nações, e as disputas e guerras não interferiam em sua união. A Ordem começou como um clube onde esses mestres antigos poderiam desafiar um ao outro em cima da mesa de Paishou. Um jogo muito antigo aparentemente criado pelos espíritos na era de Hava. E por isso, o Lotus Branco é além de uma das peças, mas também uma formação no tabuleiro usada para identificar outro membro da Ordem e assim mantê-la secreta. Desde a morte de One, existiu muitos e muitos avatares. Cada avatar novo pode se comunicar com os espíritos dos seus antecessores, pedir conselhos e buscar sabedoria. Mas quanto maior o intervalo de tempo entre os avatares, mais difícil fica a comunicação entre eles. Por isso, a história que realmente conhecemos são apenas de alguns avatares com que Aang, Korra e Kiyoshi tiveram contato. O mais antigo que conhecemos é Zeto, que tem sua história contada em um livro, e por isso não tem imagens do que eu vou falar. Zeto era um avatar da nação do fogo muito importante para seu povo. Ele nasceu em uma era extremamente conturbada, cheio de conflitos sociais e grandes desastres naturais. Então ele decidiu seguir por um caminho muito incomum como avatar, se aliando à política e resolvendo os problemas sem usar a força bruta. Ele iniciou como ministro júnior do governo, rejeitando qualquer privilégio que o título de avatar pudesse te dar. E assim, ele trabalhou duro até virar o braço direito do senhor do fogo, Yossur. Como um grande burocrata, tomou medidas que resolveram os conflitos entre os clãs nobres, que era um dos maiores problemas, além de promover programas para erradicar a fome dos mais pobres, especificamente dos fazendeiros que eram os mais afetados pelas pragas e os desastres naturais. Trazendo assim do seu jeito o equilíbrio para a nação do fogo, mas de certa forma deixando de lado as outras nações. Quando Zeto morreu, o avatar reencarnou em Yangchen, nascida no Templo do Ar do Oeste. Mas não se engane pelo seu estereótipo de nômade do ar pacífica, afinal ela entendia que como avatar, não devia se privar aos ensinamentos dos monges e precisaria fazer o que fosse preciso para conseguir trazer a paz e o equilíbrio do mundo. Mesmo se isso fosse contra tudo o que ela aprendeu com os ensinamentos dos monges. Em uma cidade costeira, os cartomantes locais haviam previsto uma tragédia vinda do mar que atacaria a cidade naquela noite. Assim, ela viajou até a cidade e esperou a tal ameaça. E à meia-noite emergiu do mar um espírito que exalava uma dor e ira tão grande que podia ser sentida fortemente pela Yangchen. Este era o espírito Old Iron. Ela tentou fazer contato, mas não conseguiu conter a sua ira. Assim, entrando em uma batalha que durou a noite toda e destruiu uma grande parte da cidade. Ao amanhecer, ela finalmente conseguiu entender o porquê da ira de Old Iron. Na era de Hava, quando os espíritos ainda vagavam livres pelo mundo, ele era amigo de Lady Tienai. Um espírito que cuidava da orla do mar de Mosé como se fosse o seu próprio jardim. Porém, um dia os humanos começaram a erguer uma cidade naquele local sem a permissão dos espíritos. Old Iron se opôs muito fortemente a isso, mas Tienai ficou fascinada com os humanos e decidiu que, além de deixá-los morar ali, também os protegeria de Old Iron, abrindo mão da amizade que um dia eles tiveram. E agora, uma vez ao ano, Tienai tomava a forma humana e vagava pela cidade maravilhada com tudo aquilo. Porém, uma vez ela acabou se apaixonando por um humano e decidiu abrir mão da sua imortalidade para ficar com ele. No dia da sua morte, Old Iron conseguiu sentir o seu último suspiro e presumiu que ela havia sido morta pelos humanos. Assim, ele jurou vingança e que destruiria aquela cidade. Desse modo, Yang Chen fez um acordo que ele deixaria os humanos em paz e em troca eles abandonariam aquela cidade. Ele aceitou e foi embora por muito tempo. Desde então, os nômades do ar visitam o lugar uma vez ao ano e mais tarde construiriam uma estátua em homenagem à Lei de Tienai. Desde então, Yang Chen agiu sempre com muita inteligência e determinação para cumprir seu objetivo como avatar. Ela era uma pacifista talentosíssima e assim conseguiu trazer uma grande era de paz que perdurou por muito tempo, até a sua próxima encarnação. E quando ela morre, nasce na tribo da água do norte, o avatar Kuruk. Ele era um dobrador muito talentoso, porém um pouco fútil. Seu legado foi manter a paz que Yang Chen já havia instaurado no mundo. Então, tirando alguns problemas com os espíritos corrompidos, ele teve muito tempo livre para viver uma vida de realizações pessoais. Vivia desafiando as pessoas e exibindo todo o seu poder como avatar. Principalmente com as garotas. Um dia, na celebração da Lua Nova, numa reunião entre as tribos do sul e do norte, ele conhece uma garota chamada Umi, o amor da sua vida. Eles foram namorados por um tempo, até que ele talhou um colar e deu de presente para ela, para selar o relacionamento entre eles. Porém, bem no momento do seu casamento no oásis espiritual da tribo da água do norte, Umi foi raptada e levada ao mundo espiritual pelo espírito Koh, o ladrão de rostos. Que supostamente fez isso para castigar Kuruk pelos erros e arrogância do seu passado. Todos os anos, no aniversário do seu casamento, Kuruk viaja para o mundo espiritual na esperança de salvar Umi. Mas falhou todas as vezes. Após sua morte precoce e com 33 anos, ele continuou vagando à procura de Koh. E quando finalmente o encontrou, ele percebe que o espírito roubou o rosto de Umi e a aprisionou. Então, ele não poderia matá-lo sem matar a sua amada esposa. Quando Kuruk morreu, o avatar reencarnou em Kyoshi, no reino da terra. Ela era uma guerreira extraordinária, muito alta com um pé gigante e foi considerada a mais velha por viver 230 anos. Ela acreditava que só a verdadeira justiça poderia trazer a paz e não teria problemas em matar os inimigos para atingir esse objetivo. Ela vivia em constantemente guerra com um conquistador poderoso, mas orgulhoso chamado Chin. Para resolver toda essa treta, ela simplesmente decidiu deslocar uma parte de terra para assim criar uma ilha, mais tarde conhecida como a Ilha Kyoshi. Porém, naquele dia, Chin que se opunha a ela, recusou dar um passo para trás e acabou caindo do penhasco de terra instável e morrendo junto com seu orgulho, da maneira mais boba possível. Desde então, o seu povo culpa o avatar pela morte do seu líder e todo ano eles festejam o dia anti-avatar. Kyoshi também é responsável pela criação das Forças Especiais da Ilha, uma força policial secreta composta por agentes poderosos, criada por ela para proteger a herança cultural de Basin-se. Quando Kyoshi morreu, nasce na nação do fogo, o avatar Roku. Nesse mesmo dia, também nasce Sozin, o príncipe da nação. Eles seriam os melhores amigos desde muito jovens e viveriam muita coisa juntos, até que no aniversário deles de 16 anos, foi revelado que Roku era o novo avatar. Ele então teve que deixar a nação do fogo e viajar para aprender a dominar os quatro elementos. E quando feito, teria que aprender a dominar o seu estado avatar. Mas ele teve muita dificuldade apenas meditando. Assim, ele tentou aproveitar o solstício de inverno para realizar a sua conexão. Mas acabou perdendo o controle de todo o seu poder e destruiu grande parte do Templo do Fogo na Ilha Crescente, onde treinava com seu mestre Raja. Quando consegue finalmente dominar o seu estado avatar, Roku volta à nação do fogo e, nesse tempo, muitas coisas aconteceram. Sozin cumpre o seu destino virando o novo senhor do fogo. Nasce também o guru Patiki, que se tornaria grande amigo do monge Gyatso, que também era amigo do Roku. E os três terem uma amizade muito importante para o segmento da história. E fica subentendido, mas possivelmente em algum desses momentos, Roku entra para a ordem do Lótus Branco e é lá que ele aprende a se conectar com o mundo espiritual. Roku se tornou um avatar muito sábio e misericordioso, sempre com boas intenções. Porém, seu amigo de infância Sozin, ao contrário, era muito ambicioso. Ele queria que a nação do fogo abrangesse todo o mundo e, com isso, tinha planos de conquistar e colonizar as outras nações. Claro que Roku se opôs fortemente a isso e, quando viu a primeira conquista sobre o Reino da Terra, ele teve que voltar à nação do fogo e se opor a Sozin, tendo uma batalha que acabou destruindo parte do Palácio Real. Roku ganha a luta e, naquele momento, ele poderia ter impedido Sozin de continuar o seu plano. Mas acabou que ele resolveu poupar a sua vida por toda a amizade que um dia eles tiveram. 25 anos depois desse acontecimento, Roku vivia uma vida simples em uma pequena comunidade em uma ilha. Porém, um dia uma gigantesca erupção que acabaria com toda a vila começou. Roku usou todo o seu poder como Avatar para tentar detê-la, mas ela estava muito forte. Sozin conseguiu ver essa erupção muito de longe e decidiu ir ajudá-lo. Os dois juntos ganham tempo para que os outros se salvassem, porém, um gaze de ar venenoso atinge Roku. E, nesse momento, Sozin vê a oportunidade perfeita para tirar a oposição do Avatar aos seus planos de dominação imperial. E, assim, ele vai embora com seu dragão e deixa que Roku morra sozinho. Assim que Roku morreu, o Avatar reencarnou em Aang. Desde muito pequeno, ele sempre foi muito habilidoso e também muito esperto. E foi basicamente criado pelo Monge Gyatso. Que, acima de tudo, era um grande amigo do Aang. Gyatso levava o Aang para todo tipo de festival e todo tipo de cultura ao redor do mundo. E isso seria muito importante para a formação do que seria o Aang. Porque ele conheceria diversas pessoas de diversas nações. Como o Bumi da Tribo da Terra, que eles brincariam nos temas de transporte de Omashu. E também o Kusom da Tribo do Fogo. E esse seria o nome que ele usaria para ficar infiltrado na Tribo do Fogo muitos anos depois. E apesar de ele ser uma criança bem feliz, algo estava para acontecer. Os monges queriam quebrar a tradição de falar com 16 anos que o Avatar era o Avatar. E começar a treinar Aang com apenas 12 anos. Porque eles acreditavam que uma grande guerra estava a caminho. Gyatso, ao contrário, acreditava que o Aang devia ter uma infância normal, feliz, com tempos livres. Para ele ter uma formação plena como ser humano e também como Avatar. Então os outros monges acreditavam que a influência do Gyatso estava fazendo mal para o Aang para todos os planos que eles tinham. E decidem separá-los. E é isso que deixa o Aang mais triste. Ele já estava com todo o peso do mundo em ser o Avatar. As outras crianças já não olhavam ele com a mesma cara. Então ele fica devastado. E é aí que ele toma a decisão de fugir do seu templo. Porém, uma grande tempestade o pegaria e ele quase morreria afogado. A sorte é que quando ele estava semi-inconsciente, ele acaba ativando o seu estado Avatar. E criando uma bolha que o protegeria por muito tempo. Justamente com o Avatar desaparecido, começa o que ficaria conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Após o Roku morrer, o Sozin sabia que o Avatar reencarnaria em um nômade do ar. Então ele usou o poder de um cometa, que ficou nomeado como Cometa Sozin, para criar um ataque simultâneo aos quatro templos do ar e simplesmente aniquilar todos os nômades do ar. E assim ele achou que o Avatar também tinha morrido. Porém, ele estava enganado. Esse ano do genocídio é conhecido como o ano zero no universo de Avatar. Então a gente pode ter isso como base para calcular a passagem dos anos até o Avatar voltar novamente. No ano zero nasce Azulon, o futuro Senhor do Fogo. E o Sozin continua os seus planos para a dominação e expansão do Reino do Fogo, tentando dominar todas as outras nações. No ano 15 ele tentou invadir a tribo da Água do Norte. Mas eles falharam porque era a lua cheia e os dominadores de água ficam muito fortes na lua cheia. E desde esse ataque eles criaram uma grande muralha muito fortificada para proteger a sua nação de qualquer ataque futuro da Nação do Fogo. Alguns anos depois disso, nasce na tribo da Água do Norte um grande prodígio da dominação da água conhecido como Paco. Desde muito pequeno ele era muito bom e se tornou um dos maiores dominadores de água de todo o mundo na sua época. Um pouco depois também nasce Kana, a avó da Katara. Ela com Paco se envolveriam e se apaixonariam, formando um casal por um tempo e o Paco talharia um importante colar para ela. Porém, depois de ver todas as suas opiniões e não concordar com muita coisa que o Paco pensava, com as suas atitudes conservadoras, ela decide que aquilo não é o melhor para a vida dela e vai embora junto com a rebelião para a tribo da Água do Sul. Lá ela conheceria outro homem com quem se apaixonaria e começaria uma vida nova do zero. E lá ela também conheceria a Rama, uma poderosa dobradora de água que junto com seu povo defenderia os futuros ataques da Nação do Fogo, a tribo da Água do Sul. Esses ataques começaram a ficar cada vez mais e mais constantes, até que não fosse possível ela defender mais a sua tribo. Assim, ela foi capturada e levada para uma prisão. E foi lá, no decorrer de muitos anos, que ela desenvolveria uma técnica de subdobra de água conhecida como dobra de sangue. Com essa técnica, ela conseguiria controlar qualquer ser vivo usando o sangue dentro do corpo dele, o que é muito bizarro. Ao fugir da prisão, ela se estabelece em uma pequena cidade da Nação do Fogo e fica completamente louca, capturando tanto soldados quanto inocentes da Nação do Fogo e fazendo seus reféns. E a partir daí, é tudo muito influenciado pelas ações da Nação do Fogo e principalmente do Senhor do Fogo. Então vamos entender um pouquinho melhor dessa sua história e toda a sua linhagem. Quando o Senhor do Fogo sozinho morre aos 102 anos, quem assume o trono é o seu filho Azulon. Azulon era um dobrador de fogo muito poderoso e também muito temido. E ele tinha os mesmos interesses do seu pai e continuou o seu plano de dominação do mundo e expansão do Reino do Fogo. Um tempo depois, nasce Airo, o primogênito de Azulon. Ele também era um grande guerreiro e logo se tornou general das forças armadas da Nação do Fogo. Ao contrário de muitos, ele era conhecido por ter sempre muita paciência e também pesar muito bem os seus atos. E além disso, ele gostava muito também de aprender e de buscar conhecimento seja onde for, em outras nações, na sua própria nação e sempre se desenvolvendo muito também como pessoa. E por conta disso, ele entra na Ordem da Lotus Branco e lá ele também aprende muita coisa, inclusive redirecionar relâmpagos observando os dobradores de água. Em um momento desconhecido, ele também acaba conhecendo os Guerreiros do Sol e lá ele também conhece os dois últimos dragões vivos sobre a Terra. Em seu ritual, ele se prova digno e acaba aprendendo a técnica do dragão dançante. Assim, ele era um guerreiro muito poderoso e era conhecido como o Dragão do Oeste. E bom, esqueci de mencionar que quando Airo tinha aproximadamente uns 25 anos, nasce o seu irmão Ozai. Em uma pequena cidade da Nação do Fogo, nasceria também Ursa, a neta do Avatar, Roku. Desde muito pequena, ela era uma amiga íntima de um garoto chamado Iken. E no começo da sua vida adulta, os dois se apaixonariam perdidamente e o Iken acabou pedindo ela em casamento e ela aceitou e eles viraram noivos. Porém, o Senhor do Fogo Azulon tinha um plano meio estranho de ter uma descendência com a neta do Roku. E assim, ele meio que obriga ela a se casar com seu filho Ozai. Iken claramente fica muito furioso e tenta impedir isso de toda forma, mas ele não consegue, afinal ele estava lutando contra o próprio Senhor do Fogo. E assim, Ursa acaba se casando com Ozai e tendo dois filhos com ele. Zuko era o mais velho, porém também era o mais indefeso. Ele não dominava tão bem assim a dobra de fogo e também era muito mais protegido pela sua mãe, enquanto a Zula sempre o importunava e também era muito mais forte do que ele. E muito mais louca também, né? Vamos combinar. A vida entre Ursa e Ozai não era lá essas coisas, ele era completamente abusivo e controlador. Ela escrevia muitas cartas para sua família, mas nenhuma delas realmente chegava até eles porque ele confiscava todas elas. Então meio que percebendo tudo isso, ela faz uma carta falsa. Ela escreve para o seu antigo namorado Iken dizendo que Zuko talvez não fosse filho do Ozai, mas sim filho dele. Quando Ozai lê aquilo, ele claro fica muito furioso e manda matar o Iken, porém ele não é encontrado. Afinal, ele acabou se encontrando com um espírito muito poderoso conhecido como Mãe das Faces que acabou dando um novo rosto para ele e ele vivia uma vida com nome e identidade completamente diferente. Enquanto isso, a Nação do Fogo conquistava cada vez mais e mais território. Mas o lugar mais difícil de conquistar com certeza era Basin-se, a capital do reino da terra com suas enormes muralhas. Então, o general Airo liderou um ataque a Basin-se. Essa batalha, que durou 600 dias, resultou em um buraco na muralha de Basin-se, um feito que nunca foi visto antes, mas também resultou na morte do filho de Airo. Lutem morreu em batalha com apenas 20 anos. Essa perda foi com certeza o maior trauma na vida de Airo. E desde então, ele se aproximou cada vez mais da sua parte espiritual, se envolvendo mais com a Lotus Branco, chegando a ser uma espécie de líder na Ordem e conseguindo se conectar também com o mundo espiritual, atrás dessa redenção em questão da morte do seu filho. E apesar de tudo, o seu pai Azulon entendeu o lado de Airo e ficou muito sentido com o que aconteceu com ele, dando todo o suporte para ele viver esse luto do seu filho. Porém, Ozai não pensava da mesma maneira. Ele acreditava que o seu irmão Airo não era capaz de ser o próximo senhor do fogo e ele tinha planos para que ele conseguisse virar o próximo líder da nação. Quando Ozai questiona isso com seu pai Azulon, ele fica indignado e diz que irá matar o seu primogênito que seria o Zuko para ele sentir na pele a dor que o seu irmão estava passando. E o pior é que ele não estava brincando. Então, Ursa age rapidamente para conseguir salvar o seu filho que ela tanto amava e acaba envenenando lentamente Azulon até que ele morra e não tenha nenhuma pista de que foi ela que fez isso. Assim, ela protegeu a vida do seu filho, mas acabou fugindo da nação do fogo e voltando para sua cidade natal. Lá, ela reencontra com o Iken, que agora se chama Noren, e os dois vão juntos até a mãe das faces para que ela pudesse dar uma identidade nova para a Ursa. Notando que ela tinha uma grande dor emocional, o espírito também oferece apagar as memórias de Ursa e mesmo alertando que ela esqueceria até mesmo dos seus filhos, ela acaba aceitando. Assim, ela começa uma vida completamente nova com o nome de Noriko. Enquanto isso, Ozai clama o trono para ele, alegando que o Airo não estava apto para conseguir fazer isso e ele realmente estava muito sentido e acaba nem indo atrás de parar o plano de Ozai, que agora se tornou o novo Senhor do Fogo. E por todos esses acontecimentos, Zuko sofreu um grande desprezo do seu pai. Isso o tornou um garoto incompreendido e problemático, mas a sorte é que ele tinha o seu tio Airo, que os dois eram muito próximos e ele praticamente era uma figura paterna para ele. E quando ele tinha apenas 13 anos, ele participou de uma reunião de guerra junto com seu pai. Nela, um dos generais presentes sugeriu sacrificar uma divisão de soldados novatos inteira apenas para atrair soldados da terra em uma armadilha. Zuko percebeu que aquilo não estava certo e protestou contra ele. Assim, o seu próprio pai Ozai o desafiou a um Agnikai, que é uma espécie de um ritual e um duelo na Nação do Fogo. Zuko então achou que ele iria enfrentar o general de qual ele havia falado, mas na verdade quem ele enfrentou foi o seu próprio pai. Quando ele o viu, ele apenas caiu de joelho, implorando perdão para seu pai e não soltou nenhum golpe contra ele. Ozai achou aquilo um insulto e um grande sinal de fraqueza imperdoável. E como lição, ele acabou queimando o rosto do seu próprio filho e, além disso, o banil da Nação do Fogo. Desde então, Zuko acredita que ele teria que fazer um feito muito grande para conquistar de volta o respeito do seu pai. Assim, ele tinha o plano de capturar o avatar que está há 100 anos desaparecido e entregar para seu pai, e assim finalmente obter o seu perdão. E assim chegamos finalmente ao que seria o início do desenho em si. Estão todos prontos? Então, vamos lá! Praticamente 100 anos se passaram desde que Aang acabou sendo congelado no Mar do Sul. Sua sorte foi que existiram dois anjos na vida dele. Cataram uma exime adobradora de água e Sokka, um guerreiro em desenvolvimento com seu incrível bumerangue. Aang demorou para processar tudo o que tinha acontecido, afinal se passaram 100 anos. A Nação do Fogo já fez grandes estragos por todo o mundo. E ele continua sendo uma criança que carrega nas costas o fardo de trazer o equilíbrio de volta ao mundo. E para fazer isso, ele tinha que desafiar o Senhor do Fogo, Ozai. Porém, ele não sabe dominar nenhum dos elementos, a não ser o seu elemento natural do ar. Ele agora, junto com Sokka e Katara, iriam começar uma série de viagens para correr atrás do tempo perdido e aprender a dominar os outros elementos. Ah, e sem falar do príncipe Zuko que não sairia do pé do Aang e sua turma e causaria muitos e muitos atrasos e muitos problemas, inúmeras e inúmeras vezes. Eles decidem ir então ao Templo do Ar do Sul, onde era a casa do Aang. Lá, ele encontra tudo melancolicamente vazio. Mas o que mais o afeta é encontrar o cadáver do Monge Gyatso. Ele entra em estado avatar e destrói uma parte do templo. A única coisa boa que realmente aconteceu ali foi que o Aang conheceu o Momo. E desde então, ele acompanhou a turma na sua jornada. Enquanto isso, pela boca do Zuko, o General Zao toma conhecimento de que o avatar realmente voltou. A segunda parada do nosso trio é na tão formosa ilha Kiyoshi. Lá, o Aang acaba ficando bem famoso e a Katara fica até com ciúmes dele. E o Sokka acaba tendo a sua primeira apaixonite no desenho. Uma das duronas guerreiras Kiyoshi conhecida como Suki. A notícia de que o avatar estava lá percorre tanto que acaba chegando aos ouvidos do Zuko que ataca o lugar, eles conseguem fugir, mas a ilha acaba em chamas. Nessa fuga, eles vão então até o Machu. Lá, Aang se reencontra com Bumi, um antigo amigo dele que agora está bem velho. E eles acabam tendo uma luta amistosa. E depois de algumas lutas e liberação de guerreiros da terra da nação do fogo, eles chegam até uma vila que está com problemas com o espírito. Assim, Aang faz pela primeira vez uma projeção astral e acaba tendo uma viagem junto com o dragão do Roku. Que o leva até a ilha dele, onde tem uma estátua e ele deve ir até lá. No final, ele acaba entendendo porque aquele espírito estava tão bravo e acaba contendo a sua ira. E ele era nada mais do que um panda muito bonitinho. Assim, Aang vai até a ilha do Roku. Porém, seu templo é guardado por simpáticos guardiões do fogo. Ótimo, eu sou o avatar. Nós sabemos. Bom, um deles realmente era simpático e acaba ajudando Aang a chegar onde ele queria. Então, ele finalmente consegue falar pela primeira vez com o avatar Roku. Que explica muita coisa de tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos. E fala também das intenções que o Zay tem de usar o poder de um cometa. Que dará forças para ele terminar a guerra de uma vez por todas. Isso no final do verão. Então, Aang agora tinha que correr mais do que nunca. E para ele ter força suficiente para enfrentá-lo, ele precisa dominar os quatro elementos. Além de controlar o seu estado avatar. Então, é melhor correr, meu querido avatar. Incomodado pelo fato de ter que dominar todos os elementos em menos de um ano. Katara começa a ensinar o que ela sabe para ir adiantando. Porém, enquanto eles estão em outra cidade para comprar suprimentos. Katara se depara com um pergaminho de dobra de água no meio de tesouros de alguns piratas. Esse pergaminho é essencial para ajudar Katara e Aang a evoluírem juntos na dominação do elemento. Enquanto isso, Aang, Katara e Soka chegam a uma cidade da Nação do Fogo que está hospedando um festival. Eles estavam em busca de um dobrador de fogo que pudesse ensinar Aang. Então, eles conhecem um desertor da nação. Um homem chamado Jong Jong. Que se posicionou contra o exército da Nação do Fogo e viveu para contar história. Ele é um mestre de dobra de fogo poderoso e não afiliado à Nação do Fogo. Parecia perfeito. Infelizmente, Aang tem dificuldades em manter a autodisciplina necessária para dobrar o fogo com segurança. E acidentalmente queima a Katara. Fazendo com que ele crie um bloqueio mental para conseguir dobrar o fogo novamente. No entanto, isso leva a Katara a descobrir que ela possui uma incrível habilidade de poder de cura. Então, o homenante Zhao chega para lutar contra Aang. Zhao também foi aluno de Jong Jong. E ele sempre demonstrou ser um homem com pouco autocontrole. Aang então aproveitou disso para contra-atacá-lo. Fazendo com que ele queimasse o seu próprio navio. Depois disso, o grupo viaja em direção da tribo da Água do Norte. Onde são recebidos calorosamente por seus cidadãos. Aang e Katara tentam se tornar alunos e aprender os ensinamentos do mestre Paco. O melhor mestre dobrador de água da tribo da Água do Norte. No entanto, ele era um senhor muito conservador e teimoso. Ele se recusa a ensinar uma mulher. No caso, a Katara. Até que durante um combate entre eles. Ele percebe o pingente no colar que a Katara sempre usava. Era um presente da mãe dela. Mas Paco o reconhece. Era o mesmo colar que há muito tempo atrás ele deu para sua noiva. Paco percebendo o que fez com que seu amado o abandonasse. E impressionado pelas habilidades que Katara tem. Ele muda de ideia e torna-se o seu mestre. Enquanto isso, o tio Airo ajuda Zuko a fingir a sua morte. E entrar sorrateiramente no navio-chefe de Zhao. Enquanto sua frota parte para o Polo Norte. À medida que a Armada da Nação do Fogo se aproxima da tribo da Água do Norte. Os cidadãos lutam para estabelecer as suas defesas. Eng então é levado até o asa espiritual e entra em seu estado avatar para ir em busca dos espíritos. Contudo Zuko chega e sequestra o corpo em defesa de Eng pouco antes da Nação do Fogo começar o seu ataque. Os dobradores do fogo conseguiram se infiltrar na fortaleza da tribo da Água do Norte e invadir a cidade. Eng então tenta voltar, mas como seu corpo foi movido de lugar. Seu espírito dispara pelo céu em direção a localização do seu corpo. Quando o espírito de Eng passa por Katara, Soka e a princesa Yue, eles o perseguem com o Apa. Enquanto isso, o almirante Zhao tem o plano perverso de eliminar a fonte dos poderes dos dobradores de água. Mas isso causaria também um desequilíbrio para todo o mundo, não só para os dobradores de água. Zhao captura o espírito Tui, causando a omissão da lua. Tudo fica vermelho e os dobradores de água ficam sem poderes. E apesar dos avisos de Aero de que os dobradores de fogo também são influenciados pela lua, Zhao mata o espírito. Para combatê-los, Eng entra em seu estado avatar. Mas o momento era tão desesperador que ele canaliza todo o seu poder juntamente com o espírito do oceano. Tornando-se um ser gigantesco e muito poderoso. Suficiente para exterminar a armada da Nação do Fogo como se não fosse nada. Essas cenas são simplesmente fantásticas. Então é revelado que o espírito da lua tocou a princesa Yue quando ela era apenas um bebê. Ela estava muito doente e quase morrendo. Então ela deu um pouco da sua própria vida. Yue não tem outra opção. Era seu destino. Ela se despede de Soka e sacrifica sua vida terrena para restaurar a vida do espírito da lua. Para finalizar, Zhao foi então puxado para baixo da água pelo espírito do oceano e lançado ao mundo espiritual para vagar pela névoa das almas perdidas por toda a sua eternidade como punição de seus crimes. Enquanto isso, o Senhor do Fogo Zai convoca a irmã do Zuko, Azula, para caçar o seu tio e irmão traidor. E fazer com que eles não consigam capturar o avatar. E assim, terminamos a primeira temporada. Com o fim da guerra no norte, Eng decide ir até o Machu para encontrar o Bume na esperança dele ser o seu mestre de dobra de terra. Porém, ao chegar ao Machu, eles encontram a cidade dominada pela nação do fogo pela própria irmã do Zuko, Azula. E ela também é encarregada de buscar e prender o seu tio e o seu irmão, que agora são fugitivos da nação do fogo por terem ajudado o avatar a escapar. Ela faz um excelentíssimo convite aos dois, dizendo que eles foram perdoados e o Zuko fica super animado enquanto o Airo ficou com o pé atrás. E realmente era uma emboscada, ela só queria prendê-los. Ele sim consegue escapar, mas tem que viver uma vida como fugitivos, iniciando cortando seus cabelos. E agora que o Bume não poderia treinar o Aang, ele vai para a outra cidade do reino da terra a procura de um professor. Mas ele acaba parando em um campeonato subterrâneo de dominação de terra meio clandestino. E lá eles conhecem a dobradora mais temida de todas, conhecida como bandida cega. E ela não passa de uma pequena criança. Claro, ela é a Toffee. Toffee na verdade é de uma rica família chamada Beifong. E ela sempre foi muito hiper protegida pela sua família por ela ser cega. E é exatamente por isso que ela também trilhou seu próprio caminho. Ela sozinha acabou conhecendo as topeiras texugos e aprendeu a dobra de terra junto com elas. E foi dessa maneira que ela ficou tão forte e aprimorou tanto a sua dobra de terra. Entrando mais tarde para esses torneios clandestinos e tendo essa segunda identidade. E é exatamente por isso também que ela decide deixar a sua família ir junto com o Aang para ser a sua professora de dobra de terra. Então enquanto o Aang aprende a passinhos de tartaruga a dobra de terra junto com a Toffee. O Zuko procura aprender a dominar a dobra de raio. Que é algo muito frustrante para ele porque ele não consegue. E sua irmã e seu pai já conseguem fazer facilmente. Então seu tio Airo tenta mostrar que ele deve ter menos ódio. E que isso está atrapalhando muito a dominação dele. Então ele sugere que o Zuko aprenda e observe também das outras nações. Dos outros dobradores de outros elementos. Isso poderia ajudá-lo tanto no desenvolvimento do seu poder quanto no desenvolvimento pessoal. E é aí então que ele decide ensinar uma técnica que ele mesmo desenvolveu observando os dobradores de água. Que é uma técnica que ao invés de criar raios ele consegue redirecioná-los. Enquanto isso em oásis, o Aang e sua turma acabam encontrando com um professor que diz que existe uma biblioteca gigante no meio do deserto guardada por um espírito. Esse espírito é o Anxitong. Uma coruja gigante conhecido como aquele que sabe de 10 mil coisas. Ele os deixa entrar com uma condição. Que eles não usam nenhum conhecimento da sua biblioteca para a guerra. Porém, o Sokka descobre um eclipse solar que enfraqueceria a nação do fogo e poderia ser usado para atacá-los nesse momento. Sabendo disso, o Ashtong fica irado e decide derrubar o templo abaixo e não existir mais no mundo físico. Do lado de fora, Toph fica em uma dualidade. Porque alguns ladrões dominadores de areia estão roubando o Apa enquanto o templo está caindo e ela está segurando ele para que desse tempo deles escaparem. Nesse momento, ela decide segurar o templo, salvando todo mundo que estava lá. Menos o professor que decidiu que iria ficar lá dentro e consumir o máximo de conhecimento possível até a morte dele. E ele realmente morreu lá dentro. Porém, infelizmente o Apa foi sequestrado. E esse marca o momento mais sombrio na personalidade de Aang por toda a série. Então ele persegue com sangue nos olhos os dominadores de areia. Mas quando ele finalmente os encontra, eles já haviam vendido o Apa para alguns comerciantes de Basin C. Então eles viajam até os muros impenetráveis da capital do reino da terra. Basin C também é o lar do rei da terra. Então eles aproveitam essa viagem para fazer contato com ele, na esperança dele ajudá-los na guerra contra a nação do fogo no dia do eclipse solar. Mas claro que não seria fácil assim. Eles são guiados por uma mulher com um sorriso incrivelmente irritante. Essa mulher é Judy. E não demora muito para eles perceberem que tinha algo de muito errado ali no reino da terra. Afinal, uma das regras era não mencionar nunca sobre a guerra. Sendo que a nação do fogo estava por aí dominando tudo e todos. Agora vocês lembram de Daili, o grupo de policiais de elite criado pela própria Kiyoshi com o objetivo de proteger a cultura de Basin C? Pois bem, agora eles não são tão bonzinhos assim. Afinal, eles estão a mando de um corrupto conselheiro do rei chamado Longfen. Que junto com a Daili agia por fora dos panos e não deixava nenhuma informação chegar até o rei. Então ele achava que estava tudo bem e quem realmente controlava toda a cidade por trás era o Longfen. O grupo do avatar então decide dar uma espiadinha por aí para ver se conseguem encontrar o Apa. E acabam descobrindo uma instalação secreta debaixo do lago Laogai. Onde a Daili e o Longfen conduziam as suas lavagens cerebrais para garantir que nenhuma informação vazasse na cidade. Enquanto isso, coincidentemente, Zuko e Aero também estavam em Basin C. Agora o seu tio tinha uma casa de chá e eles estavam tentando recomeçar a vida de um jeito mais simples, sem pensar muito em batalhas e essas coisas. Porém, a natureza de Zuko não deixou que isso perdurasse por muito tempo. Ele segue pistas que o levam para esse lugar onde está o Apa aprisionado. Então ele pensa em usá-lo como chantagem para capturar o avatar, mas então seu tio aparece e ele fala que ele deveria na verdade libertar o Bisão. E por incrível que pareça, o Zuko concorda e libera o Apa. E dessa forma possibilitando que o Aang pudesse reencontrar com seu tão amado Bisão Voador. Então seu próximo passo foi tentar avisar o Rei da Terra sobre o Eclipse e pedir para que ele ajudasse nessa guerra. Porém, ele nem sabia que existia uma guerra e o Longfen estava junto fazendo a mentim dele, então ele não acreditou no avatar. Mas por sorte, ele topou fazer uma viagem junto com eles, onde eles mostraram toda a realidade que ele nem sequer sabia que existia. Assim, descobrindo todas as mentiras de Longfen e finalmente o prendendo. Enquanto isso, o Zuko acaba desmaiando e entrando em um estado febril muito intenso. O Aero acredita que o que ele está sofrendo na verdade é um conflito interno que precisa ser resolvido. Ele precisa achar a sua verdadeira identidade. Pois ao mesmo tempo que ele carrega o peso de ser o príncipe do fogo e querer mais do que tudo ter o perdão do seu pai, ele também gosta da vida mais simples ao lado do seu tio. E tudo isso se interliga com a sua relação com o Aang, que mais tarde iríamos descobrir que o próprio avô do Zuko seria o avatar Roku. E isso explica de uma maneira que supera a barreira física a verdadeira relação que existe entre os dois. Um pouco mais tarde, o Aang viajaria até o Templo do Ar do Leste para encontrar o Guru Patsiki, que treinaria Aang para ele conseguir entrar em seu estado avatar, atingindo o domínio total de liberação do seu chakra. Ele lentamente consegue liberar todos, mas acaba enfrentando problemas em liberar o último. Afinal, para isso, ele precisava abrir mão de todos os seus apegos terrenos, incluindo as pessoas a quem ele amava. E ele, principalmente pensando em Katara, não consegue liberá-lo. Ele sente que Katara está em perigo e abandona o seu treino e vai diretamente para Bassin C para tentar ajudá-la. E no meio desse tempo, a Toffee acaba sendo pega também pelos caçadores de recompensa que seus pais contrataram. Eles aprendem uma caixa de metal, subestimando todo o poder que ela tem. Ela, muito desesperada e irada querendo sair dali, acaba percebendo que existem pequenos fragmentos de pedra que compõem o metal. E assim, ela consegue dobrar o metal daquela caixa e escapar, sendo a criadora da técnica de subdobra de metal. Mas ela não foi a única capturada. Nesse meio tempo, lá em Bassin C, Azula e suas amigas conseguem se filtrar no reino disfarçadas como guerreiras kiyoshis, dizendo que são amigas do Avatar. Ela rapidamente toma controle da Daili e também captura a Katara e o Zuko. Os dois ali acabam conversando um pouco e veem que tem mais em comum do que eles pensavam. A Katara realmente se sensibiliza pela história do Zuko. E ela está disposta a usar a água que ela ganhou do asa espiritual do Polo Norte, que é extremamente curativa, para remover a cicatriz no rosto do Zuko. Mas nesse momento, o Aang chega junto com o Iro, e o Iro implora para que o Zuko considere o que ele realmente quer para o seu futuro. Esquecer de tudo o que aconteceu e seguir para um caminho de paz e de luz, ou então continuar na escuridão que toda a raiva e mágoa acumulada da sua vida trouxe para ele. E infelizmente ele decide atacar o Avatar, e assim começa uma grande batalha entre eles. E durante a batalha, o Aang finalmente consegue entrar em seu estado Avatar, mas logo é atingido por um raio desferido pela Zula, que praticamente o mata em seu estado Avatar, cortando a sua conexão com os seus antepassados. Iro então decide ajudar o Avatar, atrasando o tempo suficiente para que eles conseguissem escapar. E logo a Katara usa a água do asa espiritual para basicamente reviver o Aang, que continua inconsciente e muito debilitado. E por ter ajudado o Avatar, a Zula captura imediatamente o seu tio Iro, que agora vira um prisioneiro da Nação do Fogo. Katara e os outros se refugiam então em um barco da Nação do Fogo que está dominado pelo seu pai, e lá eles ficam escondidos tempo suficiente para o cabelo do Aang crescer enquanto ele se recupera. E a Nação do Fogo acredita que realmente o Avatar morreu, dando uma certa vantagem para eles, podendo usar esse elemento surpresa no dia da invasão. Enquanto isso, o Zuko finalmente consegue ser aceito novamente no seu reino, e o seu pai está muito orgulhoso dele. Mas o que acontece é que a Azula mentiu para ele, dizendo que foi o Zuko que matou o Avatar, e por isso seu pai o perdoou. Na verdade, no fundo, ela acredita que o Avatar ainda está vivo, e se isso for verdade, quem vai levar a culpa e sair como incompetente vai ser o Zuko e não ela. Eu odeio essa menina. Pelo menos ele tem muito tempo para passar agora junto com a Mei, que é uma menina que ele gosta muito e logo eles ficam juntos. Ele passa muito tempo com ela, mas às vezes ele vai visitar o seu tio, Airo, que está preso em uma masmorra. Ele parece estar completamente devastado, derrotado e deprimido, mas na verdade era só um disfarce enquanto ele treinava e ficava muito musculoso. Tá saindo da jaula o moço, p***! E depois de passar algumas semanas, o Avatar finalmente desperta. Ele está muito triste e se sente realmente um fracassado, então rapidamente chegam a uma costa da Nação do Fogo e se estabelecem dentro de uma caverna. Foi aí que o Sokka viu que como ele não era um dominador, ele deveria treinar mais duro e se especializar em alguma coisa. E é aí que ele conhece o Mestre Espadachim Pian Dao e começa a treinar com ele. Enquanto isso, o Engi acidentalmente vai parar na escola e usa o nome de um antigo amigo dele da Nação do Fogo, o Kuson. Katara conhece Rama e acaba tendo que aprender uma parte da sua dobra de sangue para poder impedi-la, e isso acaba atormentando muito ela. E quando o Zuko realmente percebe que o Engi pode estar vivo, ele contrata um assassino para ir atrás dele. Esse homem amedrontador de poucas palavras é nomeado pelo Sokka como Homem Combustão pelo poder que ele solta da sua testa. E ele daria muita dor de cabeça para eles, afinal ele era muito poderoso e sempre estava no pé. Mas de alguma forma, eles sempre conseguiam escapar. Então deixando o Mostrengo de lado, finalmente chega o dia do Eclipse. E a boa notícia é que eles acumularam amigos durante suas viagens que os ajudam no dia do ataque. Como os Dobradores de Água do Pântano, o Mecanicista do Reino da Terra e os Soldados da Tribo da Água do Sul, liderado pelo pai do Sokka da Katara, o Hakoda. Eles juntos conseguem ter sucesso na missão, mas ao chegar no Palácio do Senhor do Fogo, ele não está lá. Ele acabou se escondendo e quem fica lá é a Azula, que só ganha tempo para o Eclipse acabar e eles falharem na missão. Nesse meio tempo, o Zuko acaba aprendendo muita coisa sobre ele e sobre o seu passado e também que ele era neto pela parte de mãe do próprio Avatar, Roku. Isso faz questionar todos os atos que ele já teve contra o Avatar e finalmente admite para ele mesmo que quem é o verdadeiro vilão da história é seu próprio pai. E assim ele se opõe abertamente a ele, dizendo que o Avatar estava vivo e que ele iria se juntar e juntar forças com o Avatar contra a Nação do Fogo. E de repente o Eclipse acaba e o Ozai ataca o seu filho, mas ele consegue redirecionar o raio que o pai solta nele usando a técnica do seu tio Iro, que por acaso conseguiu fugir da prisão depois de ficar muito maromba. E com a volta do Poder de Fogo, eles acabam recuando e fugindo. Zuko vai então até o time Avatar à procura de perdão e querendo ajudar o Avatar a dominar o fogo. E depois de ele lutar muito para isso e muito desentendimento, ele acaba ganhando um pouco da confiança do time Avatar. Então o mais rápido possível eles vão atrás de aperfeiçoar as suas dobras de fogo. E para isso eles acabam em uma antiga civilização supostamente morta, conhecida como os Guerreiros do Sol. E lá eles descobrem que na verdade eles ainda existem e mais, ainda existem dois dragões sobreviventes ali. E é junto com eles que eles aprendem a técnica do dragão dançante. E são aprovados no ritual pelos dois grandes dragões e aprendem que o fogo também é uma fonte de vida e não só de destruição. Dominando da forma mais pura a dobra de fogo. Porém o tempo já era muito curto. Eles descobrem que o Senhor do Fogo pretende usar o Cometo Uzai para dominar Basin C e todo o Reino da Terra. Nessa ansiedade, Weng fica muito perturbado. Principalmente pelo fato de todo mundo falar que ele teria que matar o Senhor Uzai para conseguir restabelecer o equilíbrio. Mas esse ato era completamente oposto de tudo que ele havia aprendido como monge. Então ele decide de todas as formas tentar uma maneira de solucionar isso sem ter que matar o Senhor do Fogo. Então um dia ele sonha com uma misteriosa ilha e no outro dia ele acaba parando no meio dessa ilha. Mais tarde ele descobriria que essa ilha na verdade é uma tartaruga leão. Um dos animais mais antigos e surpreendentemente sábios de Avatar. Enquanto isso o Uzai mexe as peças e nomeia Azula como a Senhora do Fogo. E não, não é porque ele confia tanto assim na filha dele e vai se aposentar. Afinal ele se autoproclama o Rei Fênix. O Governante Supremo do Mundo. Agora para usar o poder do Cometa ele envia uma frota de naves diretamente para o Reino da Terra. E é nesse momento que os integrantes da Ordem da Lotus Branco deixam a sua imparcialidade para trás. E se juntam para batalhar contra a Nação do Fogo liderados pelo Airo. Ele junto com Bumi, Jong Jong, o Mestre Paco e o Mestre Pian Dao consegue deter todos os ataques da Nação do Fogo e liberam Basin Se. Enquanto isso Sokka, Toffee e Suki, uma das guerreiras Kiyoshi que se juntou ao Ultima Avatar. Conseguem derrubar várias naves e atrasar o ataque ao Reino da Terra. Zuko e Katara acabam enfrentando a Zula, que nesse momento já está perturbadamente louca. E acaba desafiando o Zuko para um Agni Kai, mas ela acaba jogando sujo atacando a Katara. E o Zuko tenta defendê-la e fica bem ferido. A Katara então luta contra a Zula e epicamente consegue prendê-la. E dando tempo rapidamente para ela conseguir curar o Zuko também do seu ferimento. Enquanto isso, o Aang vai enfrentar o Senhor do Fogo Ozai. O Cometa Sozin finalmente chega e ele usa todo esse poder para enfrentar o Aang. Que ainda não consegue voltar a dominar o seu estado Avatar. E tenta resolver da melhor forma possível essa batalha. Porém, em um ataque do Ozai, o Aang acaba se chocando com uma grande rocha. Exatamente no ponto da cicatriz que a Zula deixou nele. Esse choque fez ele conseguir se reconectar com as suas antigas encarnações. E recuperar a ligação com o espírito Avatar. Ele consegue então entrar finalmente no estado Avatar. E domina tranquilamente a batalha contra Ozai. Se ele quisesse, ele poderia ter finalizado Ozai naquele momento. Mas ele decidiu fazer algo diferente. Algo que ele aprendeu com a Tartaruga Leão. Imobilizando Ozai, colocando uma mão em sua testa e a outra em seu peito. Aang é a primeira pessoa a realizar a dobra de energia. Removendo permanentemente a dobra de fogo do Senhor Ozai. Fazendo com que ele jamais pudesse novamente usar o seu poder para trazer a desordem e a desigualdade ao mundo. Aang dessa forma conseguiu trazer da forma mais honrável possível o equilíbrio de volta ao mundo. Dias depois, o Senhor Ozai e Azula estavam na prisão. Zuko então é nomeado como Novo Senhor do Fogo e declara que a guerra está acabada. E todos comemoram em uma festividade maravilhosa na Casa de Chá do Tio Iro em Bassin C. Terminando com um tão fofo e emocionante beijo da Katara e do Aang ao pôr do sol. Porém, o seu legado não acabaria por aqui. Ele junto com o Zuko estavam dispostos a reconstruir um mundo melhor. E assim eles começaram o movimento da restauração da paz. Que era um movimento político para desfazer as colônias da Nação do Fogo dentro do território do Reino da Terra. E isso não foi nenhum problema para as colônias mais novas. Só que quando eles chegaram nas colônias mais antigas, que viviam ali por mais de 100 anos. Eles já haviam construído uma espécie de nova cultura. Eles não queriam voltar para a Nação do Fogo porque eles sentiam que ali era o seu verdadeiro lar. E é aí que as coisas começaram a esquentar bastante. Mais especificamente, a colônia de Odal se opôs fortemente contra o movimento de restauração da paz. Eles queriam negociar, mas também estavam dispostos a fazer qualquer coisa para isso. Inclusive quase assassinar o Senhor do Fogo Zuko. E essa treta fica ainda maior quando o Kuei, que voltou a ser o Rei da Terra. Decide que não vai abrir mão daquela colônia. Que ela deve fazer parte do Reino da Terra. E isso causa estranhamento com a Nação do Fogo. E tudo estava prestes a desembocar em uma nova guerra. Mas só que felizmente, o Aang, o Zuko e o Kuei conseguiram chegar em um acordo. E para resolver esses problemas, eles decidiram realmente unir as duas tribos. Que votariam em líderes da Nação do Fogo e da Nação da Terra para serem os seus líderes. Finalmente uma democracia nesse universo. E isso seria o início da República Unida das Nações. Que acabaria criando mais pra frente a própria cidade república. Outra coisa que aconteceria também seria o encontro do Aang com aquele grupo de fãs que ele tinha. E ele viu ali a oportunidade para manter viva a cultura e as tradições dos nômades do ar. Já que o mundo não tinha mais dobradores de ar, pelo menos isso ele conseguiria. Criando um treinamento para aqueles fãs que ficariam conhecidos como os acólitos do ar. Que mais tarde povoariam os quatro templos do ar. E mais pra frente no quinto templo na República Unida das Nações. Um movimento muito importante e sábio que o Aang fez. Outra coisa muito importante que acontece. É que a Toffee acaba criando a Academia de Dominação de Metal Beifong. Onde ela ensinaria para outros dobradores de terra a sua técnica tão especial de dobra de metal. E isso impactaria muito o futuro do mundo, principalmente na cidade república. E outra coisa que ficou em aberto com o final do desenho foi aquela cena em que o Zuko chega para o Ozai e pergunta onde está a sua mãe. Enfim, um ano já havia se passado de tudo isso. Eles estavam numa espécie de palestra com o sábio do reino da terra quando ele toca no assunto família. E isso comove muito o Zuko. Afinal seu pai está preso, a sua irmã é uma completa maluca e a sua mãe está desaparecida. Então ele decide levar a sua irmã para ver seu pai, afinal fazia muito tempo que eles não se viam. E tenta criar uma relação melhor com eles. Mas claro que isso não dá nem um pouco certo. A Zula continua bem doidinha e pior, ela consegue escapar da camisa de força. Então o Zuko seguindo ela chega até o esconderijo do Ozai que ele nem sabia que existia. E lá dentro estavam todas as cartas da sua mãe. Porém a Zula acaba queimando todas elas, guardando apenas uma. Então agora somente ela tinha pista de onde a sua mãe poderia estar. Dessa forma eles são obrigados a trabalhar juntos com a Zula. Mas claro com muita cautela e é claro que ela tenta fugir. Só que ela acaba tendo uma alcinação vendo o reflexo da sua mãe na água. Dizendo que ela não devia fazer aquilo, que ela estava muito confusa. E no meio de tudo isso eles começam a lutar também contra um espírito de um lobo. Muita treta, eles conseguem resolver. Mas quando eles vão finalmente descansar e a Zula acaba dormindo. O Zuko vê que tem uma carta ali com ela que ela não queimou. E essa era exatamente a carta que falava que ele não era filho do Ozai, mas sim filho do Iken. O que era na verdade uma mentira que ela fez apenas para ver se o Ozai estava interceptando as cartas dela. Mas o Zuko coitado não tinha como saber nada disso. E claro que ele fica extremamente devastado. Porém eles tinham que seguir em sua missão. Eles chegam finalmente ao povoado onde sua mãe nasceu. São interceptados por um casal. E depois vão até a mata e se encontram com a mãe das faces. Ela acaba explicando tudo o que tinha acontecido com a Ursa. E eles entendem que aquele casal que recepcionou eles era na verdade a própria Ursa e o Iken. Então eles voltam correndo para lá porque a Zula na verdade queria matar a sua mãe. E isso sempre foi o plano dela. Porque ela tem muitas alucinações com a sua mãe. E ela acha que matando ela isso seria resolvido. E ainda por cima ela poderia usar aquela carta que testemunhava que o Zuko não era filho do Senhor do Fogo. Dando a chance de ela tomar o trono e se tornar a Senhora do Fogo. Então o Zuko consegue chegar primeiro lá. Revela que ele é o Senhor do Fogo e que ele é filho dela. Só que antes deles continuarem a Zula chega quebrando tudo. E eles começam de novo a batalhar e o Zuko novamente consegue derrotá-la. E ela fica perplexa do porquê ele não acaba com ela logo, sabe? Ele já teve essa chance antes mas ele diz que ele recusou. Porque ele tinha esperanças de melhorar a relação conturbada que eles sempre tiveram. Isso mexe bastante com a Zula que foge para a Floresta do Esquecimento e ela nunca mais é vista. E o Aang consegue trazer a mãe das faces até ali na aldeia. E ela devolve todas as memórias e também o rosto original da ursa. E ela finalmente conta toda a verdade para o seu filho. Principalmente revelando que aquela carta na verdade era mentira. E que ele era sim um filho verdadeiro do Ozai. E dessa forma ele conseguiu continuar e progredir como um ótimo senhor do fogo. Criando uma época de paz onde o mundo e a tecnologia pode se desenvolver. Os anos se passaram e uma revolução industrial pode ser vista. Havia grandes indústrias, carros, prédios, aviões. E Cidade República era o centro de tudo isso. E claro que não foi só a cidade que cresceu. Mas também a linhagem dos nossos personagens. O Aang claro acabou ficando com a Katara e teve três filhos. O Bumi que nasceu sem o poder de alguma dobra. A Kia que era dobradora de água. E passou a sua vida aprendendo a arte da cura por meio dela. E finalmente o Tenzin. O primeiro dobrador de ar a nascer há mais de 100 anos. A Toffee por sua parte passou um tempo viajando e ensinando a dobra de metal. E posteriormente fundou a Polícia da Cidade República. E ela acabou também tendo duas filhas. A Lin e a Suin. A Lin que seguiria os passos da sua mãe. Se tornando a próxima chefe da Polícia da Cidade República. E a Lin já era mais espírito livre. Então ela acabou sendo banida. E fundou a sua própria cidade, Zalfu. E na real não temos pistas de com quem a Toffee teve essas duas filhas. Mas muita gente teoriza que foi com o próprio Soka. E isso seria muito legal. O problema é que a gente não sabe quase nada do que aconteceu com o Soka no futuro. A gente sabe que ele acabou se tornando o chefe da Tripo da Água do Sul. E estava diretamente ligado à parte política da Cidade República junto com o Aang. O Zuko também acabou tendo uma filha, a Izumi. E a gente também não sabe com quem ele teve ela. Talvez com a Mei, não sei. Mas sabemos que no futuro ela seguiria os passos do seu pai. E se tornaria a próxima Senhora do Fogo. E um evento importante quando o Aang tinha 40 anos. Foi o julgamento do Yakone. Um chefe do crime que perturbava a Cidade República. E era um dobrador de sangue extremamente poderoso. Um dos maiores que a gente já viu. Com um simples movimento nos olhos, ele conseguiu manipular todos que estavam ali no seu julgamento. Inclusive o Aang. Porém, depois de uma grande batalha, o Aang consegue prendê-lo. E decidiu tirar o poder de dobra dele, assim como ele já havia feito com o Ozai. E esse foi um dos últimos feitos que conhecemos do Aang. Nos levando ao destino de cada um desses personagens, até a lenda de Korra. A Toph em algum momento simplesmente decidiu que ela não queria mais fazer parte da sociedade. E fugiu pro meio do mato, literalmente. E lá ela viveria por muitos anos e ninguém saberia se ela estava viva ou morta. O Zuko seria o Senhor do Fogo até ele passar esse posto para sua filha Izumi. E em determinado momento o tio Iro acabaria morrendo também. Não se sabe como, mas ele acabou ascendendo para o mundo dos espíritos. E o Aang, infelizmente, não se sabe como, também acaba morrendo. Na idade biológica de 66 anos. Isso porque ele ficou congelado durante 100 anos. Então ele teria, teoricamente, 166 anos. Mas antes de morrer, claro que ele deixaria o seu legado. E principalmente pediria para que a Lotus Branco se encarregassem de encontrar o novo Avatar quando ele morresse. Inclusive, quando isso acontece e a Korra ainda era uma criança. O seu próprio tio Nalaki era membro da Lotus Vermelha. E ele tinha o plano de sequestrá-la para conseguir abrir o mundo espiritual e romper a barreira entre esses mundos. Que é a principal ideologia dessa organização. Só que a Lotus Branco, junto com o Zuko, o Tenzin e o próprio Sokka conseguem fazer com que isso não aconteça. Inclusive, essa é a última missão que a gente tem sobre o Sokka também. Então, em algum momento, desde essa missão até o começo de Korra, ele acabou morrendo. Inclusive, a Katara continuou viva e fala sobre a saudade que ela tem do seu irmão. E com certeza também sentia muita falta do seu marido, Aang. E quando ele morreu, todos os olhos se voltaram para o novo Avatar. Korra nasceu na tribo da Água do Sul. E ela desde muito pequena seria treinada e saberia que ela era o Avatar. Muito diferente do Aang. Mas enfim, isso é a história para o próximo vídeo, a história completa de Avatar, a lenda de Korra. Que sim, vai ser o próximo vídeo aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder quando eu lançar, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado dessa versão mais completona da história do Avatar. Se gostaram, claro, deixa aquele seu like, um comentário aqui embaixo que me ajuda demais. E aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!